A venha do número legal de vereadores, eu declaro aberta a sessão. Passo para a primeira secretária, a vereadora Eliette, lhe a ata da sessão anterior. Ata da sessão ordinária da Câmara Municipal de Presidente Dutas, segundo período ordinário do ano legislativo de 2022. Aos 15 dias do mês de agosto do ano de 2022, às 9 horas, no Palácio Vereador Jean Carvalho, prédio da Câmara Municipal de Presidente Dutra Maranhão, foi realizada a sessão ordinária da Câmara Municipal de Presidente Dutra Maranhão, no ano de 2022. Fizeram-se presente a sessão os senhores vereadores e as senhoras vereadoras, conforme chamada nominal, feita pelo excelentíssimo senhor presidente, Aristeu Nunes Martins, e os senhores vereadores, Adonis Soares Cordeiro, Antônio Nunes Veloso, Eliette Moraes da Silva Santos, Francisco Mauro dos Santos, Gelson de Anchieta Cabral, Raimundo Falcão Nava, Ronaldo do Nascimento Melo, Wallace Alves Souza, Alisson da Silva Santos e Zinaldo Bezerra da Silva. Verificando o coro legal de vereadores presente, o presidente declarou aberta a sessão. Justifica a falta dos vereadores Carlos André Jardim, Flanque Torres, que encontravam-se ausentes por motivo superior. Prosseguindo, determino o primeiro secretário, o Alisson da Silva Santos, para secretariar os trabalhos e fazer a leitura da ata anterior, que foi lida, colocada em discussão e votação, sendo aprovada por todos os vereadores presentes. Continuando, determino a leitura dos expedientes recebidos e postos à ordem do dia. Lido o projeto. Projeto de lei do Executivo de número 009, barra 2022, que regulamenta os dispositivos da lei, número 556, barra 2016, da lei de número 437, barra 2013, sobre as atribuições do cargo de fiscal de tributos do município de Presidente Dutra e das outras providências. Projeto de lei do Executivo de número 010, barra 2022, que dispõe sob a criação da Corregedoria e da Ouvidoria da Polícia Civil Municipal, conforme o artigo 13 da lei 13.022, de 8 de agosto de 2014. Projeto de lei do Legislativo de número 007, barra 2022, que dispõe sob a denominação da UBS Posto de Saúde do Povoado Angical para a UBS Ana Fernandes Cabral e das outras providências. Autoria, vereador Jesus Cabral. Requerimento de número 052, barra 2022, que seja providenciada a recuperação do açude do povoado Palma, deste município de Presidente Dutra e Maranhão. Autoria, vereador Eliette. Requerimento de número 053, barra 2022, que seja providenciada a recuperação do açude do povoado Calumbi, deste município de Presidente Dutra e Maranhão, Autoria, vereador Eliette. Requerimento de número 054, barra 2022, que seja providenciada a recuperação do povoado Calumbi, uma caixa d'água para o povoado Nova Brasília, deste município de Presidente Dutra e Maranhão. Autoria, vereador Eliette. Requerimento de número 055, barra 2022, convocação de audiência pública. para a apresentação e discussão do projeto de lei número 008, barra 2022, dia 1º de 11 de 2022, expedido pelo Poder Executivo Municipal de Presidente Dutra e Maranhão, dispondo sobre a política municipal de saneamento básico, no município aprova o plano municipal de saneamento básico que autoriza a concessão dos serviços de água e esgoto, cria a agência reguladora municipal dos serviços de saneamento básico e de outras providências, a realizar-se, no dia 29 de outubro de 2022, às 9 horas, no povoado Creolido Joviniano. Autoria, vereador Raimundo Falcão Nava. Determina a leitura dos expedientes. O senhor presidente coloca em discussão os projetos de lei de número 09, barra 2022, e 010, barra 2022, do Poder Executivo Municipal, que teve o parecer favorável da comissão e aprovação dos demais vereadores, tendo, assim, aprovados por unanimidade dois vereadores presentes. Prosseguindo, encaminhou para a CCJ o projeto de lei número 007, barra 2022, do Poder Legislativo, para, após analisado, seja emitido o parecer. Dando prosseguimento, foram colocados em discussão os requerimentos números 052, 053 e 054, de 2022, de autoria da vereadora Eliette Moraes. A mesma usou a palavra e fez as explanações necessárias a cada reivindicação apresentada, os quais foram aprovados por todos os vereadores presentes. Na sequência, o senhor presidente colocou em discussão o requerimento de número 055, barra 2022, de autoria do vereador Raimundo Nava. Falou o vereador Raimundo Nava, nas explanações, as razões pela qual fez esta reivindicação. Em seguida, o senhor presidente colocou em votação, tendo a seguinte votação, de quatro votos contra e cinco votos a favor. Ficando, portanto, rejeitado o requerimento de número 05, barra 2022, não havendo mais nenhuma matéria a ser lida e discutida, o senhor presidente franqueou a palavra ao vereador que dela queira fazer explicações. Pessoais, com a palavra, o vereador Mano agradece e parabeniza pela realização do Campeonato Municipal. Na oportunidade, os demais vereadores comentaram sobre o projeto de lei 08, barra 2022, que trata do saneamento básico e outros assuntos relacionados ao município. Por último, o senhor presidente deseja boas-vindas ao vereador Ronaldo Melo. Falou sobre os eventos realizados durante a semana. Parabeniza o vereador Nava pelo requerimento apresentado, que é de grande importância levar este assunto à população da zona rural. E, em nome do governador Carlos Brandão e do ex-governador Flávio Dino, agradece por destinar mais 15 quilômetros de asfalto para o município de Presidente Dutra. E seguiu com as explanações, não havendo mais nada a tratar. Declarou encerrada a sessão. E convida a toda a população a ficar e assistir à sessão de audiência pública, com a presença dos diretores da CAEMA e sindicato. O senhor prefeito e promotor e os senhores vereadores, finalizando, desejam uma excelente semana a todos. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Presidente Dutra, em 15 de agosto de 2022. Em discussão, a ata da sessão anterior. Em discussão, a ata da sessão anterior. Os vereadores que aprovaram e permaneçam como estão. Aprovado. Passar aqui para a primeira secretária, leu o expediente do dia. Projeto de lei do Legislativo, número 007, barra 2022, que dispõe sobre a denominação da UBS Posto de Saúde do Povoado Agical, para a UBS Ana Fernandes Cabral e das outras providências. Autoria, vereador Gels Cabral. Projeto de lei do Legislativo protocolado na semana. Projeto de lei do Legislativo, número 009, barra 2022, que dispõe sobre a denominação da UBS do Povoado Calumbi para a UBS Raimundo Fernandes, neste município de Presidente Dutra e das outras providências. Autoria, vereador Eliette Moraes. Projeto de lei do Legislativo, de número 10, barra 2022, regulamenta o transporte e retirada de mercadorias do terminal rodoviário. Ariston Costa, do município de Presidente Dutra, Maranhão. E das outras providências. Autoria, vereador Aristeu Nunes. Projeto de lei do Legislativo, 0011, barra 2022, que dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação das listagens de pacientes que aguardam por consultas médicas especializadas, exames, cirurgias e demais procedimentos de saúde na rede pública de saúde municipal, incluindo entidades conveniadas. Autoria, vereador Aristeu Nunes. Projeto de decreto legislativo, protocolado na semana. Projeto de decreto legislativo, de número 039, barra 2022, ortoga, título honorífico de cidadão, presidutense, a senhora Rita Cristina Araújo Cavalcante, e das outras providências. Autoria, vereador André Jardim. Requerimentos protocolados na semana. Requerimento de número 056, barra 2022. Conteúdo, que seja providenciado a pavimentação asfáltica do povoado em Poeira, deste município de Presidente Duta Maranhão. Autoria, vereador Eliette Moraes. Requerimento de 057, barra 2022. Que seja providenciada a pavimentação asfáltica do povoado Sapucaia, deste município de Presidente Duta. Autoria, vereador Eliette Moraes. Requerimento de número 058, barra 2022. Que seja providenciada a pavimentação asfáltica do povoado Sudene, Centro dos Pereira. Sudene, Centro dos Pereira, deste município. Autoria, vereador Eliette Moraes. Requerimento 059, que seja providenciada a aquisição de uma área destinada à construção de um campo de futebol no povoado Firmino, de Presidente Dutra Maranhão. Autoria, vereador Esteu Nunes. Requerimento número 060, barra 2022. Conteúdo, que seja providenciada a pavimentação asfáltica no povoado Massapê, deste município de Presidente Dutra. Autoria, vereador Esteu Nunes. Projeto de lei 07, de 2022. que dispõe sobre a denominação da UBS no posto de saúde do povoado Angical para a UBS, Ana Fernandes Cabral. Autoria, vereador Gels Cabral. Já tem o parecer da Comissão de Condições de Justiça. Está em... parecer favorável. Está em discussão. Com a palavra o autor do projeto de lei, vereador Gels Cabral. Bom dia a todos. Bom dia, presidente, vice-presidente, colegas vereadores que estão aqui presentes. Peço aos caros colegas que votem favorável ao meu projeto de lei 007, de 2022, que dispõe a denominação da UBS posto de saúde do povoado Angical para a UBS Ana Fernandes Cabral e outras providências. Caros colegas, essa Ana Fernandes Cabral era minha avó e eu gostaria muito de prestar essa homenagem a ela. Além de tudo, era uma parteira. Está entendendo? E por isso eu peço o parecer de vocês favorável. E muito obrigado a todos. Em discussão, projeto de lei 07, de 2022, de autoria do vereador Gels Cabral. Em discussão, projeto de lei 07, de 2022, de autoria do vereador Gels Cabral. Com parecer favorável da Comissão de Condições de Justiça, está em votação. Os vereadores que aprovarem, projeto de lei do Legislativo 07, de 2022, de autoria do vereador Gels Cabral. Permaneça como estão. Aprovado. Projeto de lei 09, de 2022, de autoria da vereadora Eliette Moraes. Caminhado para a Comissão de Condições de Justiça. Projeto de lei 010, de 2022, do vereador Aristeu Nunes. Caminhado para a Comissão de Condições de Justiça. Projeto de lei do Legislativo 011, de 2022, de autoria do vereador Aristeu Nunes. Caminhado para a Comissão de Condições de Justiça. Projeto de decreto legislativo 039, de 2022, de autoria do vereador André Jardins. Caminhado para a Comissão de Condições de Justiça. Requerimento 56, que seja providenciada a pavimentação asfáltica do povoado em Poeira. Autoria do vereador Eliette. Requerimento 57, que seja providenciada a pavimentação asfáltica do povoado de Sapucaia. E requerimento 58, que seja providenciada a pavimentação asfáltica do povoado de Sudene. Em discussão, com a palavra autora do requerimento 56, 57 e 58. Vereador Eliette. Bom dia a todos. Quero saudar aqui todos os colegas vereadores. Em nome do nosso presidente Aristeu Nunes, quero saudar a todos da galeria. Requerimento de número 056, barra 2022, que seja providenciada a pavimentação asfáltica do povoado em Poeira, deste município de Presidente Dutra. Requerimento de número 057, barra 2022, que seja providenciada a pavimentação asfáltica do povoado de Sapucaia, deste município. E o requerimento 058, que seja providenciada a pavimentação asfáltica do povoado Sudene e povoado Sendos Pereira, deste município. Pois, esses moradores estão pedindo, me ligando, vereadora, olhe aqui por nós. Portanto, eu resolvi fazer esses requerimentos, que a gente... estamos felizes por quase todos os povoados estarem recebendo asfalto. Então, quero aqui pedir aos meus colegas vereadores que dê seu voto favorável, desses requerimentos, que é de grande importância para toda aquela população. E, de já, meu muito obrigado a todos. Em discussão, requerimento 056, 057, 058, de autoria da vereadora Eliette Moraes. Em discussão, requerimento 056, 057, 058, de autoria da vereadora Eliette Moraes. Em votação, os vereadores que aprovaram o requerimento 056, 057, 058, de autoria da vereadora Eliette Moraes, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 59, que seja providenciada a aquisição de uma área destinada à construção de um campo de futebol no povoado Firmino. Autoria da vereadora Esteu Nunes. E o requerimento 60, que seja providenciada a pavimentação asfáltica do povoado Massapeia. Autoria da vereadora Esteu Nunes. Vou passar o trabalho aqui para o vice-presidente Wallace Alves. A palavra para a vereadora Esteu Nunes. Bom dia, colegas vereadores. Vereador Eliette, que está aqui compondo a mesa, a imprensa, em nome do nosso amigo Marcos Silva, Carlos Magno. Servidores do município, em nome do Anselmo, que está aqui na galeria. Em nome do seu Rosalvo, que está aqui também assistindo a nossa sessão, seja bem-vindo. Em nome do requerimento 59, de minha autoria, caro jornalista do Nunes, onde eu estou pedindo que seja providenciada a aquisição de uma área destinada para a construção de um campo de futebol no povoado Firmino. Eu entrei com esse requerimento ano passado, foi aprovado. Entrei na outra legislatura, onde eu fui vereador, que na época era ex-prefeita, Irene, com requerimento, fiz o meu papel como vereador, que é cobrar, mas até agora ainda não foi atendido esse requerimento. Ano passado, nós votamos aqui nessa casa e autorizamos o Executivo dentro do orçamento, a dotação orçamentária para aquisição de um campo no povoado Firmino. Mas até o momento ainda não foi atendido e sempre eu sou cobrado pelos moradores daquela área. Então eu peço mais uma vez ao Executivo que cumpra esse compromisso que foi feito em campanha, que foi firmado aqui, quando mandaram ano passado, o pedido de dotação no orçamento para que a gente possa autorizar a compra de um campo de futebol no Firmino. Eu peço o apoio dos colegas vereadores e eu tenho certeza que esse requerimento vai ser atendido. Outro requerimento, estou pedindo que seja providenciado a pavimentação asfáltica do povoado Massapê. O povoado Massapê é um povoado pequeno aqui no município de Presidente Dutra, vereador André Jardins. E é na divisa do município de Presidente Dutra com o município de Gonçalves Dias. Fica entre o povoado Canar Fístula dos Morais e o povoado Cruz no município de Gonçalves Dias. E eu tenho certeza que esse requerimento vai ser atendido e vai ser aprovado pelos colegas vereadores. Em discussão, requerimento 59 e 60. Com a palavra, vereador Toninho Veloso. Sr. Presidente, meus colegas vereadores, bom dia a todos. Quero agradecer a Deus em primeiro lugar neste momento, que está dando a oportunidade para todos nós de estar aqui bem, de saúde. Sr. Presidente, seu requerimento, como você apresentou o ano passado, o requerimento, hoje está apresentando de novo. Eu estive com o prefeito e o empresário Remy, lá do Firmino, onde ele foi para negociar uma área lá para fazer, realmente para fazer o campo. Mas, por questão de documentação, não deu para fechar o negócio. Mas, mas quero lhe dizer que, com certeza, o prefeito vai resolver essa questão do campo lá do Firmino, que é um sonho antigo daquele jovem, dos atletas de lá. Então, a gente que defende o esporte do presidente Dutra, a gente tem uma preocupação, assim como o Mano, a gente tem uma preocupação de de dar, trazer o lazer para a juventude. E não é só o campo do Firmino, nós temos vários campos aí no interior que a gente tem que dar uma melhorada. E, com certeza, vai ser resolvida essa questão. Então, você está de parabéns pelo seu requerimento. Também o requerimento lá da pavimentação asfáltica do Massapê é um requerimento de grande importância, assim como da vereadora Eliette, lá da Empoeira, que eu já fui cobrado, eu ia apresentar o requerimento, mas, desde já, meu voto foi favorável. Então, acreditamos que, logo, logo, as coisas estão acontecendo. Muito obrigado. Desde já, meu voto é favorável. em discussão, o requerimento 59, com a palavra o vereador Mano. Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, vereador Eliette, povo da galeria que se faz presente, ouvintes que nos ouvem por diversos meios de comunicação. senhor presidente, esse seu requerimento é de grande importância, de grande valia, sabendo a necessidade de um campo naquele povoado. E, segundo o relato que já foi relatado aqui na Câmara, que já foi aprovado uma requisição para o prefeito comprar esse terreno, uma liberação. infelizmente, não deu certo com o Remizinho, o Remi lá, mas devemos procurar outra área para comprar, já que já tem a liberação e tudo. E eu acredito que vai ser feito o mais breve possível e que só tenha que ganhar o povo daquela localidade. e o meu voto é favorável. Em discussão, o requerimento 59 e 60. Em votação, os vereadores que aprovarem o requerimento 59 e 60 permaneçam como estão. Aprovado. Não havendo mais expediente, a palavra está franqueada ao vereador ou vereadora que queira fazer explicações pessoais. A palavra está franqueada ao vereador ou vereadora que queira fazer explicações pessoais. Com a palavra, a vereadora Eliette Moraes. Bom dia a todos. Em nome do meu colega de Serviço Anselmo, quero aqui agradecer a presença de todos e deixar um abraço a todos os colegas da CE e ACS daqui da nossa cidade. Senhor presidente, a minha vinda hoje aqui na tribuna é de agradecimento. Quero aqui agradecer primeiramente a Deus. Quero agradecer também o nosso prefeito por ter atendido o meu requerimento de número 054, que era um pedido que aquela população lá da Nova Brasília, vereador Tonho, sempre me pedia. Como eu, além de vereadora, sou a CE, visito sempre e vi esse clamor daquela população há anos, pedindo a limpeza do poço, lá do povoado, e uma caixa. Já havia uma caixa, só que ela estava, ela não estava mais em condições, e, graças a Deus, o nosso prefeito atendeu esse meu pedido. quero também aqui agradecer o nosso prefeito por ter atendido o meu requerimento, pedindo a recuperação asfáltica lá para o povoado Palma, e, além da recuperação de algumas ruas, a gente fez implantações em duas ruas, vereador Toninho, que essas duas ruas praticamente foram interligadas a mais duas ruas, e a gente vê a felicidade de todos aqueles moradores. A gente tinha uma dificuldade muito grande, porque o ônibus que transportava os alunos vinha na BR, e agora eu estou, realizei esse sonho que sempre eu tive de ver aqueles alunos se deslocando daquelas ruas distantes, da Rua do Assujo, da Rua da Mangueira. Lá, teriam que ir para a BR, em período de chuvas, no inverno, eles tinham muita dificuldade. Então, a gente interligou aquele asfalto, graças a Deus, nosso prefeito, nosso governador, Carlos Brandão, e hoje, o transporte está pegando os alunos, descendo em uma rua e saindo na rua da... Eles entram na Rua do Assujo e saem pela Rua da Mangueira. Então, é muito satisfatório e quero agradecer aqui também por ele ter atendido o meu requerimento de recuperação asfáltica do povoado Calumbi, que estava também todo exteriorado, e também quero aqui saudar, deixar meu sentimento de pesar a família da dona Elisete, Elisete Araújo, do povoado Calumbi, a mãe do Joab, sempre, toda segunda-feira, vereador Wallace, o nosso amigo Joab está aqui assistindo a nossa sessão, o nosso trabalho, mas hoje ele não pôde vir, e a sua irmã também, Cláudia, e ao seu irmão Celino, que também é uma pessoa que tem me dado muita força, mesmo morando lá em Brasília, mas toda segunda-feira ele me liga, me parabenizando, ou seja, ajudando, vereadora, lá no Calumbi está precisando de as reformas daquelas praças, sim, a gente está aqui cobrando e, com fé em Deus, o nosso prefeito irá fazer as reformas daquelas praças. Então, de já, deixo aqui meu muito obrigado e um abraço a todos. Palavra ao vereador Ronaldo Melo. Bom dia a todos, senhor presidente, colegas vereadores, sociedade presente, ouvintes. Gostaria, inicialmente, de parabenizar aos vereadores que entraram com suas proposições nesta casa no dia de hoje, alguns reivindicando melhorias para a nossa cidade. Gostaria de dizer ao vereador Gerson Cabral que pode contar comigo no voto para homenagear a sua avó. Com certeza, como você bem disse, ela foi a parteira daquele lugar e deve ter ajudado, com certeza, ajudou muita gente, mais do que merecido. Pode ter certeza que vamos votar favorável no seu projeto, vereador. Ontem, eu estive na casa de uns amigos, ali no povoado Alegre, e lá, a senhora Samara Medeiros pediu para que eu repassasse esse convite, não só aos vereadores, mas também para toda a população de Presidente Dutra. Seria um convite da APAAPD, Associação de Pais e Amigos de Autistas de Presidente Dutra. Convido a você para participar da cerimônia de inauguração de sua sede, dia 27 de agosto de 2022, às 17 horas. uma estrada carroçal no bairro Santa Maria, na Chácara do Lopinho, onde funcionava o centro de tratamento especializado para crianças com autismo. Bom, gostaria de deixar aqui esse convite, não só para os vereadores, mas para toda a população de Presidente Dutra. O que ela me repassou é que as mães e pais desses meninos criaram essa associação com o intuito de fazer um melhoramento naquele espaço para que seus filhos sejam bem atendidos e que também elas consigam arrecadar uma renda para poder pagar a profissionais. Haja visto que, no momento, o município não disponibiliza desses funcionários para atender essas crianças. De já fica aqui o pedido para que o poder público tão logo possa ajudar as mães, a essas crianças, melhor dizendo, já tem aqui, só vai vir a somar para com cada criança dessa. Sem mais, para o momento, a desejar aqui um bom dia a todos, uma semana de muita saúde, ceder a palavra ao vereador Zinaldo Bezerra. Vereador Ronaldo Melo, a Prefeitura Municipal de Presidente Dutra vai ser o padrinho dessa dessa entidade. O prefeito Raimundi, juntamente com a assistente social, a secretária doutora Iara, já tinha feito um projeto também, amostrado para o prefeito, e tenho certeza que ele vai contribuir para o desenvolvimento dessa, desse, tão importante, para ajudar esse pessoal do autismo, onde que as mães também possam arrumar um emprego, que tem muitas delas que não podem trabalhar por causa dos filhos, que não tem onde deixar, e tenho certeza que depender do prefeito Raimundi Alves Carvalho e a secretária de assistência social, doutora Iara. E nós, que vamos pedir para desenvolver esse serviço, nós vamos, com certeza, dar uma boa qualidade de vida a esse jovem que precisa. sem dúvidas, Osnaldo. Muito bom saber que o poder público já está tomando as providências para dar uma assistência melhor a essa população. Muito boa notícia. No mais, sem mais nada para comentar, como eu estaria dizendo anteriormente, gostaria de desejar uma semana abençoada a todos. Bom dia. A palavra está franqueada ao vereador, vereadora, queira fazer explicações pessoais. A palavra está franqueada ao vereador, vereadora, queira fazer explicações pessoais. A palavra está franqueada ao vereador, vereadora, queira fazer explicações pessoais. Como não há mais oradores, eu declaro encerrada a presente sessão. o vereador, queira, onde estáá Obrigado.